Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo para vocês da Select Blonde, sem formal, da Prohal. Esse é um cabelo com ondas, é um loiro claro, perolado. E agora a gente vai ver como vai ficar esse cabelo. Se ele vai ficar liso, se ele vai ficar matizado bonito, se vai amarelar. Vocês vão acompanhar tudo. Essa é a cor e a textura da Blonde. E aí eu começo aplicando no cabelo seco mesmo, porque ela é uma progressiva de passo único. Eu não preciso lavar com o shampoo anti-resíduo para aplicá-la. E aí eu já começo aplicando pela nuca, da raiz até as pontas. E vou fazendo isso por toda a cabeça. Você pode perceber que não é um cabelo crespo, né? Mas a gente não está falando que progressiva só serve para alisar cabelo crespo, né gente? Qualquer cabelo pode fazer. Qualquer pessoa que se incomoda com o seu cabelo pode fazer uma progressiva sim. Porque vai alinhar os fios, ela vai tratar, ela vai reconstruir essa fibra. Porque a gente trabalha com ácido lático nela. E aí eu vou fazendo toda a aplicação, olha lá. Vou aplicando mecha por mecha, vou dividindo o cabelo bem certinho. Porque é muito importante, tá gente? Na aplicação, ser dividido em partes finas e ir aplicando. Para não faltar produto, senão na hora de pranchar você vai ter partes que não vai ficar lisa. E aí eu vou aplicando. Aí já apliquei tudo, vou deixar agir 40 minutos e vou enxaguar. Agora eu estou enxaguando esse cabelo depois da pausa. Eu vou retirar 100% do produto por conta do pigmento que tem nele. Tem gente que tira 90%, tá? Eu tiro 100%. Talvez se eu pegar um cabelo mais crespo eu deixo um pouquinho mais. Mas como não é o caso, eu retirei 100%. Aí agora eu levo para a cadeira. Vou secar 100% esse cabelo. Eu não faço uma escova. Eu seco ele por completo. E faço as divisões. Olha, já sequei 100%. Aí eu já planchei metade do cabelo para a gente não perder muito tempo, tá? Mas eu planchei mechas finas de 10 a 15 vezes cada mecha na temperatura de 180 graus. Tá? Caprechei nas pranchas. Então eu tive o resultado 100%. Pode reparar que o cabelo ele não está desbotando com a temperatura da prancha. Tá ficando bem bonito, bem brilhoso. Olha aí no detalhe para vocês. Não, não amarela. Olha só que incrível. Eu estou gostando muito dos resultados que eu estou tendo com ela. Eu já fiz ela em cabelo grisalhos que eu fiz a coloração e depois usei ela em seguida. E ela não tirou a minha coloração. Muito pelo contrário, realçou a cor. Ficou lindo. Mas eu não consegui uravar esse cabelo para vocês. Mas tem foto lá no Instagram, arroba Sheila Gimenez, para vocês conferirem. Vai lá. Olha aí, ó. Olha só, depois de pranchado, que lindo. Só que, gente, eu vou querer mostrar a real, né, do resultado. Então, bora lavar esse cabelo para vocês verem de pertinho. Ó, agora eu vou enxaguar completamente esse cabelo, porque eu quero mostrar para vocês o resultado. Não quero mostrar ele chapado. Eu gosto de mostrar a realidade, sem tiras. Então, vamos lá. Olha, eu vou lavar ele com o shampoo hidratante Extreme Repair da Prohal. Eu faço uma lavagem só com o shampoo. E vou aplicar a máscara. Para potencializar o tratamento que a progressiva faz. Daí eu dou uma aplica. Vou espalhar bem. E retiro. Nem deixo agir, tá? Eu estou enxaguando tudo. Aí eu levei para a cadeira. Olha só. Ele molhado. Agora eu vou começar a secar para vocês verem. Vou secar 100% esse cabelo. Com um secador e com a ajuda da mão. Só porque ela tem bastante cabelo. Então, demora um pouquinho para secar. Mas você pode observar que ele vai secando e vai ficando alinhado. Bem bonito. Gente, eu sei que vocês gostariam de ver cabelos platinados, tal. Mas vamos ressaltar que eu não vivo do YouTube, tá? Eu trabalho no meu salão. Então, assim, nem sempre eu consigo pegar a cliente e gravar o vídeo para vocês, tá? Então, eu peço compreensão de vocês que eu faço o que eu posso. Então, se a cliente me deixa gravar, eu gravo. Se a cliente não deixa, eu não tenho como gravar, tá certo? Então, essa permitiu. É um loiro pérola. Então, eu vim aqui e gravei para vocês. Olha aí, ó. Só com o jato de secador. Como ele está ficando. Ficou muito bonito esse cabelo. Olha aí, olha. Seco só no jato de secador quente. Sem prancha, gente. Olha que lindo que ele ficou. Vocês gostaram? Então, eu já vou pedir para vocês deixarem meu like aí. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Se você conhece os produtos da Pro House e já usou. Se pretende comprar para testar. Me segue no Insta, arroba Sheila Gimenez. E convide as amigas aí para conhecer meu canal. E acompanhar os nossos vídeos. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que eu faço aqui, eu faço com muito carinho para vocês. Sem mentira. Sem esconder nada de vocês. Está aí a realidade do resultado da progressiva. Um cabelo tratado, alinhado, macio, com balanço e matizado. Maravilhoso. Então, é isso, gente. Compartilhe esse vídeo aí com as amigas. Um super beijo. E fiquem com Deus, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto